Que som é esse? Está vindo lá de fora! Vocês sabem quem sou? São filhotes de aves com pernas e pescoços super longos! São filhotes de flamingo e estão muito famintos! Estão chamando a mãe para que ela traga o almoço! Não é à toa que estão tão barulhentos! Depressa, mamãe! Alguns de nós querem dormir! Alimente esses bebês! Há! Isso aí! Assim é melhor! Tchau! 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 Tchau!